Vamos começar com 30 toneladas, podemos chegar às 500 rapidinho. E Caxias ainda não tem essa produção. É necessário que os produtores comecem a investir. Se cadastrar na secretaria. Tem o comprador, tem. Tem o comprador, tem. Para que possa fornecer. Então, é um caminho e a mandioca ela dá o ano todo. É verdade. Então, se você tiver uma terra preparada, você consegue produzir e conseguir sustentar a sua família. Isso é importante, porque é abrigo-campos. Luciana, excelente profissional. Parabéns, Luciana. A cidade está desenvolvendo, está crescendo cada vez mais. Vamos para frente. Vamos trabalhar para que 2020 seja um ano de mais sucesso ainda. Que a cultura familiar possa ser mais presente à vida de todos nós, Caxias. Muito bem.